Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Lourenço, eu sou engenheiro de aplicações aqui na Sheffler. Eu trabalho no desenvolvimento de soluções para o segmento agrícola. Você sabia que a Sheffler oferece uma vasta gama de soluções para os diversos sistemas das colheitadeiras? E como conhecedor da área de desenvolvimento, eu posso dizer para vocês que a Sheffler tem produtos que vão assegurar alta confiabilidade para o seu equipamento. Na Sheffler, produzimos os rolamentos radiais de esferas de fixação rápida, que também podem ser montados nos mancais em diversos formatos, conforme a sua necessidade. E o melhor, além de possuirmos produção local e engenheiros para ajudar na seleção da melhor solução, temos o padrão diferencial da alta qualidade, associado ao nosso selo X-Life, que traz diferenciais nas pistas dos rolamentos, garantindo maior durabilidade. Quer saber mais? Acesse nosso site oficial e siga nosso LinkedIn. Conte conosco! Juntos vamos movimentar o agronegócio no Brasil!